E aí galera, beleza? Donnie aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aqui com Mocreators, galera. Sim, Mocreators aqui no canal e também com uma nova textura e pack. É um novo recomeço do antigo Mocreators, galera. Sim, é um novo velho recomeço, porque eu já recomecei, mas não deu certo, teve que recomeçar de novo. E hoje, galera, estou aqui com a pessoa que vocês mais admiram de todo o YouTube. É Rodolfo, galera. Rodolfo, cadê você, maldito? Aqui, galera. Rodolfo estreando aqui no canal. Ele que está nessa textura aqui, toda HD. É, tudo é HD, menos eu e ele, quer ver? Dá destaque pra gente, porque a gente não tem nada de HD. Beleza, levanta. Bora lá, Rodolfo. Fazer aí o que é preciso. Ai, maldição. Como assim? Isso, Rodolfo, mata ele. Boa, sorte que eu tenho o Rodolfo pra me proteger. Hum, boa. Eu já estava sem vida já, galera, que eu fui atacado por um lobo. É porque eu tentei fazer um lobo sem estar no criativo? Deu nem um soco nele. E daí veio vários lobos atrás de mim. Mas, enfim, eu tive que passar do criativo e fazer meu Lobichus. Zoeira, galera. Ele já nasceu aqui. E ele está meio bugado, assim, por causa da textura, galera. A textura é muito HD, então ele fica meio com esses pixels coloridos em volta. É, na verdade, mais ou menos coloridos. E, como assim? Eu fiz um baú bônus que veio vazio. Ah, fi. Primeiro é o bônus que eu faço que vem vazio. Olha que épico essa animação das tochas, galera. Muito, muito épico essa textura. Vou deixar ela pra download aí na descrição. E vamos lá. Vamos tomar cuidado com o que a gente vai achar, porque eu não quero morrer. Acho que morrer nunca é legal, né, galera? Pelo menos no Minecraft, não. Porque a gente perde muitos itens. Hum, agora que eu falei de itens, lembrei, galera. Agora a nossa tradição aqui no canal vai ser... É você? Rodolfo, é você? O Rodolfo, galera, olha. Quando ele tá na água, a textura dele muda. What the fuck? Beleza, galera. Então esse também aqui também é o Rodolfo, tá? É... Ele é muito mágico. Ele é o cachorro mais mágico do mundo. Vocês sabem, né, galera? Então, é... Já que o meu cachorro é mágico, ele pode mudar de forma ali, ó. Agora ele mudou pra outro cachorro pra me confundir. Entenderam? Ok. Vamos lá, então, galera. Começar aqui essa série épica, que era a mais esperada aqui do canal. Ou não? Isso, mata aí, Rodolfo. Consegui comida pra gente. E, ó. A carne de porco também, galera. É bem real. Parece que até aqueles anúncios, sabe? De jornal. Não, não, Doninho. Você é burro. Ok. E olha só. Quando você vai quebrando a árvore da trinca. Nossa. Que épico. Eu não... Eu não conheço todos os blocos ainda, viu, galera. Eu não sei como é a espada, essas coisas ainda. Mas eu quero saber. E, ok. Galera, vou... Nessa série eu também vou testar várias de Sturipacks. Pra vocês terem aí uma ideia, mais ou menos, dessas de Sturipacks que vocês querem baixar. Todas as que eu usar nessa série eu vou colocar aí na descrição. E, ok. É isso. Vamos aqui fazendo a nossa craft, né? Porque é muito importante. Vamos ver como é a nossa bancada. Hum. Legal. É, ok. Vamos aqui. Tem um paninho em cima. Sujo. Acabei de fazer. Minha bancada já tá suja. Maldito, Minecraft. Hum. Essa é a nossa espada de madeira, galera. Ó. Até que é daorinha, ó. Legal. Se vocês tiverem alguma textura aí super louca que vocês querem... Hum. Que vocês queiram, né? Que eu faça vídeo com ela. É só mandar. Hã? Vocês viram mesmo que eu... Ele tava em cima da árvore e voltou pra cá. Meu cachorro é muito mágico, galera. Já decidi. Já não tem mais como desbancar ele. E agora eu preciso de duas coisas, galera. Uma picareta. E uma pá. Por que pá? Porque eu vou cavar um buraco pra mim morar durante esta noite. O Rodolfo vai me proteger, eu sei. Mas mesmo assim, às vezes pode ser não o suficiente. Às vezes vem muitos, muitos, muitos monstros. E o Rodolfo vai ficar assim. Não, malditos. Como assim? Dory, me ajuda. E eu vou ficar tipo. Não, Rodolfo, eu não posso. Mas ele não vai morrer, lógico, né? Porque ele é mágico, né? É o meu cãozinho mágico. Ele é tipo assim. WTF o Dory, entendeu? Hum, tá. Eu me xinguei em inglês, basicamente, galera. Ok, bora aqui. Construir uma porta. Que é muito preciso portas pra casas. Ó, galera. Sempre que você fizer uma casa no Minecraft, faça a porta. Eu já deixei sem porta. E quando eu acordei, eu tava com uns 20 zumbis morando dentro de casa. E é sério. Não é exagero. Ok, bora lá. Tá cavando aqui. É... Eu acho que não tá muito escuro ainda, mas mesmo assim vou colocar uma tocha. Porque eu não quero nenhuma imperfeição aqui no vídeo. Bora aqui. Ô. Galera, se vocês têm alergia a cachorros, não assistam o vídeo. Porque esse cachorro vai participar de todos a partir de hoje. Ha-ha. Bora lá. Vou recolher aqui minha craft. Até agora não tem monstros. Não. Não tá no piscifo, né? Acabei de criar essa .mine, galera. É... Instalei aqui os mods. Ah, e galera. E outra coisa pra vocês. Adivinha? Esse mod é 1.6.2, galera. Revolucionando o canal aí. Nova versão de mods. Porque agora eu aprendi a instalar a tech, enfim. E eu vou poder trazer vários mods. Talvez até bolhe um projeto de... Mostrando modpacks e mods. Mas até agora não tem nada em mente, galera. É... Mas... Ok. É... Vamos aqui. Quebrando. Essas pedras aqui, galera. Elas têm uma textura muito legal também. Que eu gostei bastante, na verdade. Mas se vocês tiverem uma textura aí pra me indicar, podem falar. Porque eu já tenho outra aqui também. Mas eu não vou usar ainda. Só vou usar depois. E cadê meu cachorro mágico? Tô aqui. Ah. Ha-ha. Olha, galera. Esse cachorro mágico aqui. Super... Eu ia falar animado, mas tá desanimado. Olha. Ele tem meu bigode. E adivinha? Ele tá na minha camiseta, ó. Está... Então, galera. Já era. Ele está na minha camiseta. É meu. Né? É. Ok. Beleza. Vamos colocar aqui um pedregulho. Só pra não ficar muito feio ali. Vamos fazer uma casa de pedregulho, galera. Acho que vai ficar bem bonito. É... Ok. Deixa eu ir lá fora. Não, não vá. Maldito. Me ajuda. Boa. Boa. Ai, meu Deus. Isso. Deixa eu ver carne de zumbi. Não, não dropou. Desculpa pela paulada que eu te dei. É uma espada só de madeira. Não doeu, né? Não. Você sabe que essas coisas não doem. Ai, meu Deus. Tá vindo dois. Uma maçã pra mim aqui. Uma galinha também é bom. Depois eu vou esquentar ela na fornalha. Não. Saia. 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 Saia, 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 saia. Saia. Rodolfo, cadê você, meu filho? Agora eu tô precisando de ajuda. Já vou. Beleza. Um mini zumbi. É... Ok. Vamos ficar dentro de casa mesmo, Rodolfo. É... Eu não tô com medo, viu, galera? É... É lógico que não, né? Eu tô aqui porque... Fazendo companhia pro meu cachorro. Eu sou muito companheiro. É sério. É... É mais zumbidos. Não. Ok. Beleza. Vamos aqui. Toma. Toma. Todo mundo, saia da porta. Saia da porta. Boa. Carne de zumbi aqui. Ganhei não. Maldição. O zumbi é muito rápido. Opa. Fechamos. Toma. Coma, meu amiguinho. E vamos comer também essa maçã. Não é? O ideal é a gente não comer as maçãs. Mas já que eu sou contra a lei... Não! Eu morro, né? Porque eu sou contra a lei. Cadê meus cachorros? Oh-oh. Ah! My God! Vamos correr por aqui. Vamos despistar esses zumbis, galera. Sai, seu maldito. Beleza. Despistamos um. E olha a cara desses zumbis, galera. Que fodes. Ai, meu Deus. Não. Não pode ser. Ah, não. Um lobisomem também atrás. Meu Deus. Meu diá. E tem um carinha ali que vai jogar pedra em mim. E um golem. Nossa. Olha que épico, galera. O golem tá gordo agora. Antes ele não era assim. Ai, meu Deus. Ah, lobisomem. Como assim? Ah. Como não? Não. 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 Isso. Olha. Arranjei uma treta ali, ó. Bora ficar vigiando só a treta de cima das árvores, galera. Porque vai ser meio difícil chegar ali pra recuperar meus itens. Nossa, mas eu fiz uma treta ali muito louca. Não sei quem ganhou, não. Depois eu vou ver quem ganhou ali, mas por enquanto não vai dar ainda. Vou morar aqui dentro da árvore. Ok, galera. Eu disse que eu não tinha medo. Agora eu comecei a ficar só com um pouquinho. Não é muita coisa. Quem tá aí? Uh, vou matar um lobisomem assim na mão mesmo. Não consigo. Ah, mas aqui você não me pega. Eu sou mais hardcore das icas. Das icas. Beleza, galera. Vamos aqui fazendo nossa craft table. Porque esse maldito não vai sair daqui de baixo tão cedo. Meu Deus. Como anoiteceu tão rápido? Não. Não pode ser. Galera, essa série vai ser muito épica. Ou não. Acho que sim, né? Tomara. E talvez eu esteja acrescentando mais mods aí que vocês indicarem. É claro que talvez, né? Não vou dar certeza nenhuma. Mas é uma opção aí, né, galera? Que daí assim a gente vai construir o nosso pack de mods. E meu Deus. Olha lá embaixo. Tá todo mundo aqui tentando me atacar. Saiam, seus malditos. Não. Dorin, não. Não. Escomida. Não. Não. O que eu fiz? Eu quebrei ali. Agora já era. Sai. Você também. Você. 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 E o lobisomem, galera? A gente aconselhava a matar com espada de... Isso aqui, as espadadas que eu tô dando no lobisomem, tá tirando a mesma coisa que... Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Olha um zumbi ali só com cérebro. Que épico. Um mini zumbi. Ah, mini zumbi. Você não me pega. Ninguém me pega. Não. Isso aqui é o quê? É um villager? Não. É um zumbi. Mas como assim? Textura diferente. Ah, não. Maldição. O lobisomem conseguiu chegar aqui. Não. Como assim? Não. Isso não tá certo. Ele não poderia. Ai, meu Deus. Não morra, Dorin. Ah, apagou o fogo. Meu Deus. Que susto. Não, 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 não. Minha espada tá quase acabando. Deixa eu fazer aqui mais uma espada. Porque não é bom ficar sem espada, ainda mais com esse tanto de monstros ali embaixo. Seus malditos, saiam. Ninguém quer vocês aqui. E agora tem um ratinho ali pra ajudar. O rato eu mato. É mais obedos também. É mais obedos eu mato. Ah, não, 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 ele me derrubou. Como assim? Meu Deus. Galera, isso aqui vai ser um episódio só de mortes. Pelo jeito. Vamos correr. Meu Deus. Ali também tem um golem. Que bom. Ali tem um enderman. Oh my God. Por que fazer isso com o Dorin? Vamos tentar cavar aqui e colocar uma terra aqui em cima. Conseguimos. Conseguimos, galera. Estamos a salvo. Pelo menos um pouco. Ai, meu Deus. Galera. Então. Esse vídeo vai ter que terminar por aqui. E os meus objetivos, galera. Nesse vídeo eu vou falar aqui os meus objetivos, né. Porque da última vez que eu não falei as pessoas ficaram bravas comigo. E vocês não estão vendo nada. Desculpa, mas não dá pra me fazer nada. Eu vou colocar o Gamma Bright depois. Mas, por enquanto, eu não tenho ainda. Então. Não adianta. Tô tentando fazer alguma coisa aqui pra vocês enxergarem. Mas vocês já estão enxergando aqui a terra, né. Então é o suficiente, por enquanto. Não. God. Não, não, God. God, 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 God. Não deixe esse zumbi me matar, God. Ai, meu Deus. Notch. 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 Me ajude nesse momento, Notch. Esse momento de mortes. Meu Deus. Amanheceu. É mais ou menos também. Não amanheceu direito. Vamos pular por cima das árvores e tentar chegar ali onde tá nosso Rodolfo. Porque, ai, meu Deus. E todo mundo tá na água. Todo mundo tá tentando me atacar. Como assim? Vou me esconder dentro de casa. Ou melhor, vou tentar me esconder dentro da casa. Eu sei que meus itens já desapareceram, mas a porta não. Então, tá valendo ainda. Meu Deus. Corre pra dentro da casa. Fecha a porta. Deu. Rodolfo teleportou, galera. Ele tá em um portal de outra dimensão. Cortando capim pra vacas lunares. Sim. Ele não morreu. Ele desapareceu, assim. Entendeu? Desse jeitinho que eu falei. Desse jeitinho rodolfado de ser. Entendeu? Então, beleza, galera. Obrigado aí pra quem assistiu. E vou ter que dar um jeito nesses zombies aqui depois. Mas, por enquanto, ainda não. Só vou ficar aqui mesmo desbravando a natureza. Sai! Sai! Ai, meu Deus. Não deixe igual disso acontecer comigo. Notch, me ajude, Notch. Rodolfo, seja teleportado pra cá agora. Não, estou ajudando pessoas que precisam. Eu preciso. Não. Ok. Toma! Toma! Não disse eu ia desbravar as coisas? Eu já tenho um monte de carne aqui pra você, Rodolfo. Não quero. Eu sei que você quer. Beleza. Agora eu sou muito corajoso. Eu sou o cara zica, 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 zica. Zica, zica. E zica, zica. E zica, zica. Mais zica. Zoeira, galera. Mas, então. Esse vídeo vai ficando por aqui. É uma espada literalmente de graveto. Se gostou, dê um like. Se não gostou, também dê um like. Porque deu trabalho aí fazer esse vídeo. Conseguir uma textura de pé que é boa. Ou mais ou menos boa, né? Porque é aquele zumbi que está com o cérebro. Está parecendo que está de turbante. Zumbi. O zumbi das Arábias é esse aqui, galera. Beleza. Obrigado pra quem assistiu. Me ajudem a compartilhar o vídeo aí. Inscreva-se no canal se não são inscritos. E me ajudem a entrar. Se inscrevam aí. Divulguem pra me ajudar a entrar pra uma boa network aí. Já tenho uma em mente. Mas eu não vou conseguir sem a ajuda de vocês. Mas, obrigado, galera. E... Opa. Rodolfo não vai... Ele vai terminar. Ele teleportou pra minha camiseta. Olha, galera. Ele não fugiu. Ele foi ajudar, né? Vacas do espaço. Então, galera. Por hoje é só. Falou!